E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Lego, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mine Tecnológico 2. Dessa vez galera, como vocês podem ver aqui, eu subi num lugar bem alto pra poder mostrar o nosso novo mundo aqui. Porque pra quem não sabe, o All The Mod 7, o modpack que a gente usa aqui no Mine Tecnológico 2, foi atualizado. E infelizmente a gente não pôde transferir o nosso mundo antigo. Muitos mods foram adicionados, mas também muitos mods foram retirados. Então infelizmente a gente teve que mudar de mapa. Mas por sorte eu consegui transferir todos os meus itens, a maioria dos meus itens aqui. Eu transferi meu inventário pra cá, na verdade, eu fiz isso em um vídeo inclusive. O link do vídeo vai estar aí no izinho, foi um meio que um episódio bônus aqui da série. Que eu fiz só pra transferir as paradas do mapa antigo pro novo. E atualmente todos os nossos itens estão no meu inventário. Nessas 5 backpacks aqui, 6 backpacks na verdade, porque tem uma nas minhas costas também, que tem todas as coisas mais valiosas. E vocês devem ver que eu não fiz basicamente nada aqui ainda. Eu pensei em começar a explorar esse mapa aqui em off, mas achei que seria muito mais legal eu começar a explorar em vídeo. Meu Deus, por que que tem fogo ali? Por que que tem um fogo ali? Ok, isso não é bom, eu não quero que a floresta seja destruída. Pera aí. Enfim, como eu tava falando, seria muito mais legal se eu fizesse a exploração, a parte mais importante da exploração em vídeo, em vez de simplesmente fazer em off, né? Eita! Heart and Meal, como alguma coisa craftada? Ah, é, infelizmente a gente não conseguiu transferir as nossas conquistas. As conquistas, eu achei que ia ser transferidas, porque eu transferia o player data, né? Os dados do jogador, e eu transferi o level.dat. Mas talvez as conquistas... Talvez mesmo eu transferindo o level.dat, as conquistas não foram. Ah, ok, que bom que o... Que bom que a floresta inteira não pegou fogo, foi só uma... Uma árvorezinha aí. Mas é, sobre as conquistas, né? Infelizmente, não foram transferidas. Enfim, basicamente, eu tô conseguindo um milhão de conquistas. Qualquer coisa que eu faça, eu consigo uma conquista, ó. Ó, eu consegui aqui matar 10 criaturas mortos-vivos. É só aparecer uns zumbizinhos aí, eu matei e consegui. É, Forager, que eu... Acho que eu quebrei uma planta, eu quebrei essa planta aqui. White Puff Ball, eu consegui uma conquista. Essa plantinha aqui, ó. É, eu acho que isso aqui vai ser um mapa bem interessante de se explorar. Porque, é... Eu tô usando a mesma seed do meu mapa antigo, então... Tecnicamente é o mesmo mapa. Só que, na prática, ele vai ser completamente diferente por causa dos mods novos. Então, na verdade, o que eu acho que vai acontecer aqui... É que só os biomas vanilla vão estar... vão ser os mesmos. E todos os biomas de mod vão ser diferentes. E outra coisa curiosa é que o meu mapa... O meu mapa aqui ainda tá com a versão antiga. Mas, se vocês olharem aqui... Nossa, tem um negócio gigante aqui, mas aqui ainda tá a minha casa, ó. Tão vendo? O que quer dizer? Obviamente não tá lá. Ó, a minha casa, as plantações... A plantaçãozinha é minha. Enfim. Basicamente, quando eu for explorar... O mapa vai ser atualizado. O que vai ser muito doido de se ver. Mas, enfim, galera. Já deu de enrolação. O que a gente vai fazer nesse episódio aqui? Como vocês podem ver... Eu encontrei aqui uma árvore de borracha. Isso mesmo. Uma árvore de borracha. O próprio motivo é do mod Murtries. Mas essa aqui é uma árvore de borracha... Basicamente, do Industrial Craft. E caso vocês não tenham visto, o Industrial Craft existe nessa versão. A gente vai poder usar ele. É, galera. Eu tava meio indeciso em que mod que eu ia usar pra começar. Se eu ia começar no Mecanisme, no Immersive Engineering ou no... Como é que chama? Thermal Expansion, que também tá aqui. Tava meio em dúvida no que começar. E daí, eles lançaram o Industrial Craft. Então, eu não tô mais em dúvida. Obviamente, eu vou começar com o Industrial Craft. Provavelmente, o melhor mod técnico da história do Minecraft. Mas, enfim. A gente não pode começar com o Industrial Craft sem antes ter, pelo menos, um lugar pra morar. Então, o que eu vou fazer agora vai ser meio que acelerar o vídeo. Todos os vídeos tem que ter uma partezinha acelerada, né, galera? Sabe que eu gosto de fazer isso. Então, já que a gente começou um mundo novo aqui. Eu vou acelerar o vídeo pra meio que explorar esse novo mundo. Inclusive, por que eu tô colocando tocha? Deixa eu colocar o meu óculos de visão noturna, né? Aqui a gente tem o óculos de visão noturna. O que é absurdamente apelão. É um pouquinho menos apelão que antes, na verdade. Porque, na outra versão que a gente tava, eu podia colocar dois chapéus. Eu podia colocar o óculos de visão noturna e o chapéu de looting que a gente tem. Mas agora não. Agora a gente tem que escolher um chapéu só. Ó, caramba, os mobs estão dropando muitas coisas malucas e eu tô sem espaço no inventário. Eu vou ter que imediatamente criar uma base. Colocar uns baús pra eu poder esvaziar esse inventário aqui. Inclusive, de vez em quando ele tá dando um server backup aqui. Acho que eu já vi esse mod antes. É um mod que faz um backup extra do mundo. De vez em quando. Bem interessante. Mas, enfim, galera. Agora eu vou começar aquela famosa musiquinha. E bora conhecer... Esse novo mundo. Bora lá, galera. E aí Tchau. 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 Na parte da borracha eles também deram uma simplificada bem grande no mod, agora para você fazer borracha você pode esquentar qualquer tipo de slime e também é claro tem o latex, deixa eu mostrar aqui, esse latex aqui seria meio que realmente o rubber do industrial craft antigo, só que agora além desse latex que a gente consegue com a centrífuga, parece que essa centrífuga é o novo extrator, antes a máquina que lidava com o rubber era o extrator né, mas agora parece que essa centrífuga aqui, enfim, de qualquer jeito essa é provavelmente a primeira máquina que a gente vai querer fazer, porque ela transforma a madeira de rubber e outras coisas em latex, que a gente pode transformar em rubber né, mas enquanto a gente não tem isso, a gente pode usar as slimes que a gente tem, pera, o que aconteceu aqui? Ele captou 2, ué, pera, você está de sacanagem comigo que agora itens tem tempos diferentes para cozinhar, quer dizer que 8 carvões nem sempre fazem um só, tá, eu estou muito bugado galera, deixa eu colocar 8 desses aqui para fazer com carvão na fornalha normal, vai saber, está tudo bugado aqui, mas pelo menos eles colocaram o mod de sortar inventário, nossa, que bom que eles colocaram esse mod, esse mod é incrível, mod de organizar inventário né, é galera, realmente um carvão só fez 4 em vez de fazer 8, não é por causa da fornalha, é por causa do, desse industrial grade metal, realmente é menos eficiente, que bizarro, achei isso muito, muito maluco, inclusive, eu estou aqui focando no industrial craft, mas a gente provavelmente deveria fazer aquelas máquinas do immersive engineering que eu estive falando né, mas eu acho que isso ai vai ter que ficar para o próximo episódio, porque eu quero focar agora no industrial craft, eu acho que vai ser mais importante, porque quando a gente fizer um macerator, a gente vai poder duplicar minérios, incluindo os minérios raw, isso mesmo, realmente duplicar minérios raw, se eu vier aqui no raw copper por exemplo, vocês vão ver que o macerator duplica, ó, o raw copper 2 copper dust, o macerator consegue duplicar esses minérios raw ai, mas voltando para a parte do rubber, eu tenho aqui um bom tanto de coisas de slime do Tinkers, eu tenho aqui, ichor ball, coagulated blood, acho que esses dois aqui servem como rubber né, ó, então eles, a gente consegue dar smelte neles, eita, aparentemente se a gente usar esse smoking aqui, ele dura 7 segundos em vez de 15, é interessante, gente, a gente pode, a gente pode cozinhar na fogueira, caramba, a gente pode cozinhar isso ai na fogueira, sem nem gastar carvão, é, vamos fazer esse, esse smoker ai, parece que é um negócio do vanilla, uma fornalha com 4 logs, eita, ok, deixa eu pegar um pouco mais de madeira, porque eu gastei literalmente toda a madeira que eu tinha com essa casa, na verdade eu gastei toda a madeira que eu tinha, eu deixei no mundo antigo né, não pude transferir, aqui, ah, eu também, é, eu plantei mais, mais madeira rubber, eu não mostrei, mas eu plantei os 2 sms que eu consegui, e, bem, agora eu consegui mais, vamos plantar mais, fazer uma plantação de rubber aqui, falando de plantaçãozinha, eu vou ter que, eu vou ter que fazer de novo aquela plantação grandona que a gente tinha, vou ter que fazer mais uma aqui por perto, tem bastante espaço, eu nem falei, mas eu, eu dei uma bela, bela explorada no mapa, vocês viram né, vocês verem aqui no Jota eu explorei toda essa região aqui, inclusive, encontramos uma cidade né galera, uma cidade abandonada, vocês viram que mesmo eu colocando uma cidade extremamente rara, eu coloquei tipo 0002 de aparecer cidade, e mesmo assim a gente encontrou uma cidade relativamente fácil aqui, mas não foi nada muito absurdo, vocês tinham que ver, quando eu, nossa, quando eu colocava cidade com, minimamente comum, o mapa inteiro enche de cidade, é meio estranho esse mod, mas ele funciona, acho que com, tendo cidades meio raras assim, cidades aparecendo bem de vez em quando, acho interessante, a gente pode inclusive explorar aquela cidade, talvez no próximo episódio, quem sabe, mas beleza, bora fazer aqui uma fornalha, e transformar ela em um, smoker, que é um bagulho vanilla, que aparentemente, ele consegue, fazer isso aqui mais rápido, deixa eu colocar um carvão, com esses 12 icor balls aqui, vamos ver se ele, realmente, vamos ver quantos que ele faz né, né, porque supostamente era para um carvão sempre fazer 8 né, na verdade eu achei até um pouco estranho que o, o tempo das receitas afeta a quantidade de carvão que está sendo gasto, deveria só gastar mais rápido uma receita mais rápido, gastar mais rápido o carvão né, mas enfim, é realmente, ele vai fazer uns 5 é isso? 6 talvez, não, nem conseguiu fazer 6, nossa que horrível, nossa, eu não estou gostando nem um pouco desse, desse sistema aqui, eu não sei se aqui é vanilla ou se aqui é de mod, mas, sei lá quem inventou isso, por favor, alguém faz o mod para retirar isso, eu não sei, mas isso aí não tem problema, quando a gente começar a ter fornalhas de verdade, fornalhas realmente elétricas, isso aí vai deixar de ser um problema, ah é, eu ia fazer uma fogueira, parece que a gente pode fazer uma fogueira de almas também né, em vez de usar um carvão, a gente gasta uma soul sand, que eu acho melhor que gastar com carvão hein, soul sand é um, é totalmente areia né, lá no Nether, é muito comum pegar aqui uma soul sand, eu tenho só 10, mas tudo bem, vamos fazer um soul campfire, uma fogueira das almas, vamos colocar esse sangue aqui do Tinker's Construct para cozinhar e virar Rubber também, mas bem, agora que a gente já tem essa Rubber, na verdade a gente precisa de 6 né, a gente vai ter que esperar ele cozinhar aí, para o nosso gerador a gente precisa da Iron Furnace que a gente já tem, Industrial Grade Metal a gente já tem, e a gente precisa de Tin Ingot, a gente precisa de Estanho, eu não acho que a gente processou nenhum Estanho, porque a gente não precisou né, ó tem alguns blocos de Estanho aqui, deixa eu transformar em Raw, e deixa eu, vou colocar na Blast Furnace direto, vamos colocar 16 aí para fazer, ok, terminou de processar aqui os Rubbers, é eu tenho umas Slime Balls aqui também, deixa eu colocar para transformar aí também, ok, esse aqui um carvão faz exatamente 8, ok, ótimo, pelo menos isso, então vou pegar aqui também Redstone né, é verdade, duas Redstones e Copper, três Coppers, a gente junta aqui os Coppers com os Rubbers, eita, ah, dá para fazer Copper Wire direto também, nem precisa de cortador para fazer o Copper Wire e para fazer o cabo também não, a gente só junta o Rubber para o cobre, fazemos aqui o cabo, agora a gente coloca um cabo de cobre aqui, inclusive a bateria costumava gastar cobre, a bateria usava cabo de Estanho né, não cabo de cobre, nossa parece que nem existe mais cabo de Estanho na verdade, ó, o mais baixo que tem é cobre, porque costumava ser Estanho depois cobre, e depois tinha ouro eu acho né, não, o próximo é Aluminium, nessa versão, ah, e só depois que vem o ouro, ah, entendi, então o cobre virou o mais baixo que é o 32, então o cobre agora virou o mais baixo que é o 32, antes era 128 né, o Estanho nem existe mais, o 128 que antes era cobre agora é alumínio, o ouro continua 512, e o High Voltage, vamos ver, eita, Enderium? What the fuck? Antes o High Voltage era, putz, ele era de ferro, de aço, alguma coisa assim, mas ele era completamente inútil, nossa, agora colocaram o material mais raro, ele vai ser mais inútil ainda né, de alta voltagem já era o cabo mais inútil do mod, mas enfim, vamos fazer aqui a bateria logo, parar de enrolar, vamos fazer, vamos pegar mais um ferro, vamos fazer mais uma Iron Furnace, vai, vamos deixar aquela que já tá ali, vamos deixar ali, vamos fazer outra, agora a gente mistura assim, a gente tem um Basic Generator, um gerador básico galera, eita, não tem nenhuma conquista pra isso não, tem conquista do Industrial Craft, é, parece que não tem, não tem conquistas do Industrial, mas tudo bem, vamos colocar aqui, nessa sala secundária que eu fiz, pra deixar as máquinas do Industrial Craft, inclusive essa casinha aqui que eu fiz é meio que uma casa provisória, eu pensei inclusive em fazer a minha casa aqui do lado da cidade, mas eu preferi fazer aqui do lado da vila, a gente já tem um acesso rápido aqui pra cidade, ó, se vocês olharem a gente tem uma escada descendo aqui, e aqui a gente tem um Waystone, uma Waystone que teleporta, é, pra aqui pertinho da cidade, pra gente ir lá explorar depois, olha lá que cidade louca, inclusive eu achei meio louco que esse Waystone tá aqui no meio do nada, eu achei que ele só apareceu em vilas, mas eu posso construir uma base em volta daquele Waystone lá, quem sabe, essa aqui, essa casinha aqui não vai ser minha base pra sempre, com certeza, mas é galera, a gente tem um Basic Generator, vamos colocar aqui um carvãozinho, vamos colocar um carvãozinho, vamos ver quanto de energia ele gera, ok, ele tá gerando bem mais energia do que eu pensava, meu Deus, ele vai encher, mas vamos fazer, vamos fazer logo uma máquina, vai, vamos fazer a centrífuga, é, olha aí, Tree Tap, caraca, tem o Tree Tap, Tree Tap gasta Iron Nuggets, nossa galera, verdade, a gente, hum, como será que funcionam os Tree Taps nessa versão, hein, deixa eu fazer mais uma Tree Tap, deixa eu ver se eu consigo colocar na árvore, parece que, isso aqui parece mais um bloco do que um negócio que a gente aperta, hum, ok, será que é assim que funciona, a gente coloca na árvore assim, deixa eu ver se é modo Murtyrees, vai, hum, ele tem um balde, é, dá a impressão que eu precisaria de um balde, realmente, precisa de log e planks, vamos fazer uns baldes e colocar aí também, ok, tô fazendo aqui alguns baldes, ok, eles não estacam, que beleza, hein, eu acho que deve ser, eu acho que deve ser assim que a gente faz pra, pra coletar o Rubber, quer dizer, isso aqui é literalmente a única coisa que tem nesse mod, nesse tal de Murtyrees aí, é literalmente só o Rubber, é, ele tá coletando aí o, tá coletando o Rubber da árvore, eu não sei se a gente pode colocar mais um por árvore, eu vou deixar assim, pra não arriscar, um por árvore, tá bom, mas enfim, se não tem nada a ver, vamos fazer mais Tree Taps aqui, é, e vamos voltar pra fazer a centrífuga, vamos pesquisar a centrífuga direto, é, pra isso, exatamente o MesoCraft do outro IndustrialCraft, são dois Tree Taps, um circuito eletrônico e um Machine Block, o Machine Block é um pouquinho diferente, ele ainda precisa de oito desses ferros, mas agora precisa de um fuso também, mas esse fuso é até que bem simples, a gente precisa de metal e vidro, infelizmente eu acho que eu não tenho vidro nenhum, é, por sorte tem um rio não muito longe daqui, inclusive esse é o mesmo rio que a gente tava morando perto, no outro mundo, né, vocês viram que eu, que eu passei ali pelo mesmo lugar que a gente, que a gente tava morando no outro mundo, que era por volta daqui, ó, era exatamente aqui, vocês devem lembrar que aqui tinham as montanhas, não era montanha de neve, né, era outro bioma do, do Biams Oplente aqui, é, aqui tinha a vila que a gente, que a gente tava morando, não ficava por volta daqui, é, e agora tem, surgiu outra vila no lugar, tem uma vila aqui e uma vila meio estranha aqui do lado também, e esse templo absolutamente gigante, que é uma, uma dungeon lá, muito maluca, que a gente vai poder explorar em algum vídeo futuro aí, Salt Shore, isso aqui não é, meu Deus, isso aqui não é, isso aqui é sal, não é areia, não acredito que eu tô tendo que vir aqui só pegar areia, é, mas é super legal que a gente pode, a gente pode andar na água, por causa do, graças às nossas botas, Aquadasher, a gente pode correr na água, Ok, galera, vamos continuar aqui, fazendo um pouquinho mais de Werber também, agora a gente vai ter os vidros necessários, inclusive eu vi que não dá pra fazer vidro na Blast Furnace, realmente, é, tem tipos de, de cozinhamento diferente, agora, o que é muito, muito maluco, olha aí o, 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 um carvão fez cinco e um pouquinho mais de vidro, qual o sentido disso? Eu acho que esse, que essa Iron Furnace aqui não é nem um pouco boa, hein, tá, tá menos eficiente que uma fornalha Vanilla, não é possível isso, vamos fazer aqui, é, colocar aqui o vidro e o, mas cadê o ferro especial? Aqui, guardei ele sem querer, Ok, ia colocar aqui o Industrial Grid, a gente faz aqui fuso, agora a gente coloca um fuso com oito desses, a gente faz um Machine Block, só um pouquinho mais difícil de fazer o Machine Block, mas esse fuso, também ele faz bastante, então vai ser tranquilo. Agora, LV Cable, inclusive vai, vai faltar, vai faltar o ferro especial, vou fazer um pouco mais de ferro especial aí, aí beleza, agora a gente pega o cobre, já precisa fazer mais cabos, fizemos seis cabos, agora a gente junta com Industrial Grid Metal, e Redstone, né, continuava ser Redstone, é, continuou sendo Redstone. O Craft é literalmente o mesmo desse, do circuito eletrônico aqui, né, e a gente coloca o circuito eletrônico, o Machine Block e os Tree Taps. Tá aí a nossa primeira máquina centrífuga. Vamos ver aqui, o gerador está cheio, obviamente, eu acho que ele até desperdiçou um pouco, parece que o carvão é bem eficiente aí. Então, ok, coloquei o centrífuga aqui do lado, já transferiu aqui um pouquinho de energia, e aqui na centrífuga a gente pode colocar o Rubber Wood para transformar em Rubber, né. E essa centrífuga, inclusive, como vocês podem ver, é uma máquina de 32 EUs por tic, eles trocaram o EU para um raiozinho, né. Eu não sei porque eles colocaram um símbolo de um raiozinho, em vez de colocar, sei lá, uma letra, uma sigla, EU, RF, sei lá, mas, ah, fica até bonitinho esse símbolo do raiozinho aí, porque realmente a energia do Industrial Craft é a energia que mais sente, não sei, pelo menos para mim parece com eletricidade. Eu sei que hoje em dia existem mods muito mais realistas, né, mas o Industrial Craft é meio que o original ainda, esses mods mais realistas. Tanto que, acho que eu vou colocar até no título do vídeo, que a gente descobriu a eletricidade, né. Deixa eu ver aqui como é que foi... Ah, olha aí! Ele realmente está extraindo látex. Nossa, que da hora! Que da hora, galera! Ok, isso aqui é bem mais legal do que o original, eu vou ser sincero. Até agora as coisas estão tipo assim, é, muito, é, está parecidinho, não melhorou muito. Isso aí, muito da hora. Achei sensacional. Caraca, vou até fazer mais um aqui, né. Fazer mais um tree tap, mais um balde, colocar na... naquela terceira árvore que eu plantei ali. Mas, enfim, legal pra caramba que a gente tem o látex. Acho que a gente pode, inclusive, com a nossa centrífuga, é transformar um látex em três rubbers. Esse que é o mais equivalente do Industrial Craft. Pera. Ah, nossa, não tinha percebido. A centrífuga não transforma o Rubberwood em Rubber, ele transforma o Rubberwood em látex. E o látex a gente pode transformar em três rubbers cada. Ok, isso é bem melhor do que eu pensava, na verdade. Que bom que a gente fez essa centrífuga. É ainda mais apelão que o extrator, porque a gente pode multiplicar até o log. E pra concluir com chave de ouro, galera, vamos fazer a máquina mais importante, né? Ah. Onde é que tá? O macerator. É o mesmo craft de sempre. Um bloco de máquina em um circuito, igual todas as outras máquinas. E três flintes e duas cobblestones. Deixa eu pegar aqui bastante ferro, já botar um bom tanto aí pra queimar. Vamos pôr tudo isso aí, vai engraçar todo esse carvão. É, vamos pegar aqui os rubbers. Caraca, já fez 33! Meu Deus! Vamos, vamos tendo rápido. Vamos pegar aqui bastante cobre. Vamos já fazer bastante desses cabos. Acho que eu não vou gastar o rubber pra mais nada além disso. Então, fazer aí bastante cabos. Pegar um pouquinho de redstone. Junto com os industrial grade, a gente pode fazer um circuito eletrônico. Com o nosso fuse aqui, nosso fusível, a gente pode fazer uma machine block. E agora, é só de pegar cobblestone e os flints. Onde é que estão os flints? Mas não é possível. Será que eu não trouxe os flints? Eu tinha três packs de flint. Eu tinha muito. Pra que a gente tenha muita grave, eu vou fazer assim logo. Eu já tenho que ficar quebrando. Beleza, flints, cobblestones e temos o macerator. Já que a gente tem duas máquinas, a gente vai precisar... Quer dizer, eu podia colocar desse lado o macerator, né? Mas acho que é mais organizado colocar as máquinas em linha assim. Inclusive, o Basic Renewator eu devia ter colocado nesse... Devia ter colocado aqui, né? O gerador. É, eu vou ter que pesquisar melhor sobre como funciona a range nesse mod. Se eu posso quebrar. Provavelmente, eu não vou poder quebrar as máquinas direto. Vou precisar de... É, no Cellcraft, se você quebra uma máquina sem ter uma range, a máquina é destruída, né? Você não pode simplesmente quebrar com a picarita, né? Até porque, imagina, na vida real, se você chegar com a picarita assim e removeu a máquina, obviamente vai quebrar. Caraca, eu esqueci de explicar o que eu tô fazendo, né? O gerador aqui vai gerar energia e as máquinas vão receber energia, é claro. Mas, enfim, como eu tava falando, o nosso gerador vai ter que transferir a energia pras máquinas de algum jeito. Ele consegue transferir diretamente com a máquina que tá do lado, mas já que o Master 8 tá duas máquinas pro lado, ele não consegue transferir. E é pra isso que serve os nossos cabos. A gente tem que prestar atenção na voltagem dos cabos também. Esse cabo é 32 energias por tique e as nossas máquinas as duas são de 32 volts. Então, é compatível, a gente pode simplesmente colocar um cabo passando aqui por baixo, ele vai passar, a energia vai sair do generator, vai pro centrifuga e vai pro macerator. E agora, com esse macerator, galera, a gente pode multiplicar o que a gente quiser. Vou colocar estanho aqui, por exemplo. Todo o nosso estanho raw pode ser multiplicado, a gente pode até colocar um hopper. Tem um hopper aí que eu tava usando nossa... Nossa, eu tava usando pra multiplicar aquela esmelta de porcaria. Agora eu vou poder multiplicar com o macerator. Olha que beleza, galera. Olha que evolução, que evolução. Que da hora, galera. Acho que o próximo passo seria fazer uma caixa de baterias e uma fornalha, uma fornalha elétrica. Acho que eu vou fazer agora, na verdade. Melhor que fazer agora a fornalha elétrica, porque se eu deixar pro próximo episódio, o próximo episódio já vai fazer uma coisa diferente. Vamos fazer nesse episódio aqui logo, vai ser um episódio bem longo. Esse aqui já é um episódio bem especial, com a gente explorando um novo mundo e inventando eletricidade, essas coisas. Tá, Powered Furnace tá aqui. Iron Furnace com um circuito eletrônico. A gente pode craftar direto? Nice. Circuito eletrônico direto. Essa Iron Furnace aqui é muito ruim, deixa eu quebrar ela e já evoluir ela de cara. Não vou criar outra não. Esse aqui é o mais fácil de tudo, nem precisa do Machine Block, só colocar Iron Furnace e evoluir com o circuito. A gente tem aqui uma Powered Furnace. A gente pode colocar aqui do lado. Eu coloco aqui do lado direto, mas a gente vai colocar um cabo futuramente transferindo a energia do Macerator para a Powered Furnace. Bem, agora eu coloquei do lado. Enfim, eu vou colocar um cabo provavelmente por trás tirando o pó do Macerator, colocando no Powered Furnace para multiplicar. É isso, mais uma coisinha. Vamos usar esse estanho que acabou de ser fabricado e vamos fazer aqui algumas baterias. Onde é que está? Onde é que está? Aqui, LV Better. Vamos fazer aqui exatamente três baterias. Coincidência. Exatamente o tanto que a gente podia fazer ali. E o que a gente faz com essas três baterias? A gente junta elas em uma Battery Box. Uma caixa de baterias. Gasta um pouquinho de madeira e mais um cabo. Controle de baterias. A gente faz uma Battery Box, que é basicamente uma pilha. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu quebrar o cabo. a gente pode colocar a Battery Box aqui embaixo, a Bat Box. Famos a Bat Box. Agora, toda a energia que sobrar do nosso gerador vai ser armazenada na Bat Box. Ela tem 40 mil de capacidade, 10 vezes mais do que o gerador. Então, a gente já tem um pequeno bufferzinho para não desperdiçar energia. E aí, galera, essas são todas as máquinas que eu queria fazer por enquanto. Esse mod aqui tem muitas outras máquinas interessantes, mas essas aqui são as que vão ser mais úteis por enquanto. Inclusive, vão permitir a gente multiplicar o nosso All The Modum aqui. Realmente, o nosso último episódio do Mário Tecnológico foi inteiro para pegar esse All The Modum. A gente não conseguiu usar ele ainda, mas muito em breve a gente vai conseguir fazer algo bem especial com ele. Acho que não vai ser no próximo episódio ainda. Talvez ou no episódio 8 ou no episódio 10, em alguns dos episódios pares aí, eu vou pegar para fazer. Eu sempre faço coisas mais importantes nos episódios pares, entendeu? Eu posso fazer um episódio mais longo e um episódio mais curto para eu ter mais tempo. Mas aí, galera, eu estou bem feliz que a gente literalmente tem uma duplicação de minérios funcional aqui. Não inteiramente automática, mas quase. Posso multiplicar aqui o que eu quiser, cobre, ferro, todos os minérios que a gente tem. Então, é, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final, galera. Se tiverem gostado, não gostam de deixar o like aí embaixo, que esse foi um vídeo bem especial aí, não somente explorando literalmente um novo mundo aqui, que eu achei muito louco. Eu não sei vocês, mas eu acho que eles escolheram um mod de biomas melhor do que o Byrus zooplante. Olha só essas montanhas, que coisa absurda. Deixa eu aumentar o render distance aqui até. Eu acho que talvez eles tenham otimizado o jogo também, parece que está travando bem menos. Eu consigo deixar o render distance em 32 FPS ficar baixo? Fica baixo, é claro, porque está com 32 de render distance, mas olha o tanto que a gente consegue enxergar. Ainda melhor se a gente vier aqui subir em um lugar alto, tipo a parte de cima da minha casa aqui. e a parte de cima eu tenho... Caraca, tem mais uma cidade ali. Talvez eu tenha feito... Talvez eu tenha feito cidades um pouquinho comuns demais, mas enfim. É, galera, novamente não se esqueçam de deixar o like aí embaixo e não se esqueçam de se inscrever para não perder o próximo episódio de Mine Tecnológico 2, onde, falando em cidades, a gente vai explorar essa cidade, que a gente encontrou aqui. Vai ser um episódio mais curto aí, mais de exploração, mais de preparação, essas coisas. E possivelmente a gente pode até fazer algumas maquininhas básicas, tipo a Coke Oven, talvez eu pegue para fazer no próximo episódio. Então, não se esqueça de se inscrever aí e é isso, galera. Até a próxima. Fala! Fala! Fala!